Carro Mendes, agora aqui nos seminovos da Vox Volkswagen da 15 de novembro, afinal de contas, você merece um seminovo de muita qualidade, então vem pra cá, olha só a primeira super oferta, eu tenho pra você aqui na Vox Volkswagen nos seminovos, esta Figa Tidega Attractive 1.4, esta é completa o ano dela 2013 por R$ 27.900, apenas R$ 27.900, agora olha só este Vox é 1.6, é um trendline completo, o ano é 2015 por R$ 36.900, apenas R$ 36.900. Então quer um seminovo de qualidade? Vem pra cá, vem pros seminovos da Vox Volkswagen da 15 de novembro, afinal de contas, aqui estão as melhores ofertas, esperando por você!